Nós trabalhamos sempre na forma do rodízio, dando oportunidade de que todos os senadores possam viver essa experiência rica, que é liderar uma bancada qualificada como a nossa, e ao mesmo tempo que cada um possa dar o melhor de si, o melhor da sua contribuição também para esse coletivo. Então, apesar de eu já ter sido líder nesse momento, o entendimento da maioria foi de que, não quebrando esse compromisso, mas que eu poderia ajudar um pouco mais esse trabalho todo do PT, e vamos recomeçar aí esse trabalho. Principalmente fazer a defesa política do governo, avançar naqueles pontos que, para a complementação do projeto de governo da presidenta Dilma nesse primeiro mandato, carecem ainda de decisão do Congresso Nacional, e acima de tudo nos dirigir à sociedade, também no que diz respeito à futura composição do Senado, a necessidade de que possamos ter aqui um corpo político importante de maioria, para que esse projeto, iniciado com o presidente Lula, possa se concretizar no segundo mandato da presidenta Dilma.